Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi do Portal de Planos e eu tô aqui procurando uma música no streaming da Claro. O quê? Você não conhece? Ah, o Claro Música é semelhante a outros streamings, como o Spotify. E você deve estar se perguntando, será que eles são iguais? Quais as principais vantagens de um e de outro? Qual compensa o sinar? Se você tem alguma dessas dúvidas, vem comigo conhecer um pouco mais sobre essas plataformas. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal e de dar um like aqui nesse vídeo, ok? Muito comuns no mercado e se tornando grandes queridinhos do público, os streamings de música estão ficando cada vez mais populares. Tem o Deezer, o Tiddle, o Apple Music, ou seja, opções não faltam. Mas hoje, eu vou falar um pouquinho sobre duas plataformas que também estão em destaque, o Spotify e o Claro Música. Com mais de 300 milhões de usuários, o Spotify é um dos streamings líder do segmento e um dos precursores desse tipo de serviço. O aplicativo está disponível nas principais lojas de apps do mercado e é compatível com praticamente todos os sistemas operacionais, desde celulares a Smart TVs. Atualmente, a plataforma conta com uma biblioteca com cerca de 50 milhões de títulos e os seus planos custam de R$ 8,50 a R$ 26,90. O plano universitário é o mais barato e o Premium Família, o mais caro. O que vai mudar é a quantidade de perfis que podem ser criados, já que as demais funcionalidades vão estar disponíveis em qualquer opção contratada. Como somos especialistas em planos para celulares, o Portal de Planos tem uma dica pra você. Sabia que tem um jeito de ter o Spotify sem pagar nada mais por ele? É isso mesmo! Pra ganhar uma assinatura Premium individual do Spotify, basta assinar o Vivo Selfie, que é um dos planos do mercado que traz esse atrativo como benefício. E esse tipo de oferta vem se tornando cada vez mais comum, viu? Não é à toa que o Claro Música foi criado, né? Com o intuito de atrair mais assinantes para os planos Claro, o Claro Música é muito mais do que um benefício. É um dos principais serviços que a operadora oferece. Isso não significa que o Claro Música seja um serviço ruim, já que ele conta com praticamente todas as principais funções que uma plataforma desse gênero costuma ter. Por exemplo, o app possui mais de 18 milhões de títulos e é possível criar playlists, receber sugestões baseadas no seu gosto e até mesmo escutar músicas offline. O Claro Música está disponível gratuitamente para clientes da operadora, mas ele também pode ser contratado por não clientes. Para isso, é necessário escolher entre o plano semanal no valor de R$ 2,99 ou o mensal, que custa R$ 9,90. Ou seja, o plano mensal só não é mais barato que o plano universitário do Spotify. Agora, você deve estar se perguntando, qual dos dois compensa mais assinar? A resposta é que isso vai depender do seu perfil enquanto consumidor e das suas necessidades. Caso você seja cliente da Claro e não queira pagar um valor mensal pelo Spotify, o Claro Música com certeza vai suprir as suas necessidades. Mas se você deseja uma experiência mais completa, por ser uma plataforma específica desse nicho, o Spotify deve ser a sua escolha. E aí, qual é o seu preferido? Compartilhe a sua opinião ou experiência com as duas plataformas aqui nos comentários. Não deixe também de dar um like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de nos seguir nas redes sociais, hein? Assim, você pode acompanhar mais conteúdos como esse, que tal? Você também pode acessar o site do Portal de Planos para pesquisar um pouco mais sobre benefícios, planos, valores e todas as novidades do mercado de telecom. Então é isso, pessoal! Beijos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho